Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Mais Negócios, eu estou aqui no desejadíssimo bairro Swiss Park e hoje nós vamos conhecer essa casa maravilhosa. Olha a arquitetura dessa casa que linda, uma casa térrea, ela acabou de ficar pronta. Uma casa deliciosa, num terreno super bacana aqui de 418 metros de esquina. A casa conta com 200 metros de construção, com três suítes, espaço gourmet, piscina, maravilhosa a casa. Uma casa moderna, lindíssima. Aqui a gente tem a entrada da garagem, entrada para a piscina, para o gourmet. E olha que linda a arquitetura dessa casa. A casa acabou de ficar pronta, o paisagismo está se formando. Super bonita a casa. Casa terra, com o pé direito. Bem bacana, bem generoso, valoriza a fachada da casa, valoriza os ambientes. Super bonita a casa. Aqui, gente, tem uma porta lindíssima. Olha essa porta, que linda. A casa que foi feita com muito capricho, com muito bom gosto. Acabamentos, armários, porcelanatos. Lindíssima, cara. Lindíssima. Olha essa porta, que linda, né? Como diz o meu amigo Ricardo Martins, a porta vem sim na vida. Olha que bacana. Aqui nós estamos no living. Um living com o pé direito do bem. Bacana, olha. A casa é clara, clean. Deliciosa a casa. Uma casa aí, que tem tudo na moderna, né? Uma arquitetura moderna, que é pensada em detalhes. Uma casa aí pra te proporcionar praticidade no dia a dia, qualidade de vida. Olha aqui quem é meio. Imagina, né? Você morando aqui, com a sua família. Os momentos maravilhosos. A casa já tá com todos os planejados. Tudo de qualidade. Olha esse dente aqui, ó. Um belo escritório. Olha o porcelanato da casa. Que lindo. A casa, como eu disse, tem 200 metros de concessão. Muito bem aproveitado. Muito bem distribuída a casa, hein? Olha aqui esse living. O living já integra ali com o gourmet, com a piscina. Aliás, a gente tem a área íntima da casa. Uma cozinha maravilhosa. Aqui o lavabo, ó. Olha o acabamento dessa casa. Que lindo. Olha essa pia aqui, maravilhosa. Os metais dourados, ó. Mas eu tá com espelho. Um revestimento lindíssimo aqui, ó. Imetano, madeira. Super bonito. Um conjunto maravilhoso aqui. Uma harmonia, né? Eu gosto da harmonia. Essa harmonia de cores. Olha o bege com o preto. Aqui nós temos os armários da cozinha. São lindos. Olha que linda essa ilha. Maravilhosa. Um fogão aqui com cooktop de indução. Uma curva maravilhosa. Um armário de muito bom gosto. Olha que lindo. Super bonita, hein? Olha essa cor cinza com esses puxadores aqui. Dourados. Olha que linda, né? Era um muito bom gosto nessa casa. Muito, muito bom gosto. Imagina aqui receber os amigos, a família. Que delícia, né? Olha que ambiente. Que cozinha maravilhosa. Lindíssima, hein? Lindíssima, lindíssima. Olha. Aqui a gente tem a lavanderia, ó. Completinha com armários. Um revestimento super bonito. Um show de casa, hein? Um show a casa. Aqui o gourmet. Belíssimo gourmet. Olha que ambiente integrado aqui com o living, ó. Uma piscina lindíssima. Ali o acesso da suíte aqui, pra essa parte. O quintal aqui, essa área verde, ó. Muito legal. Olha que bonita a casa. E ela pode ser sua, hein? Se você tá vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram, Paulo Mais Negócio. E você vai ter acesso a imóveis inteiros. Aqui nós temos o banheiro da piscina, ó. Uma bela churrasqueira. Esse revestimento de mitanas cortenho, super bonito, né? E aqui é a parte íntima. Olha que show. Olha que tem de armário na casa. Tudo de qualidade, olha. Que lindo. Fazer riquíssimo em detalhes, hein? Iluminação super bonita, olha. As portas vaqueadas, maravilhosas. O acabamento da casa é muito bacana, hein? Muito bacana. Iluminação em LED. As persianas e os backouts. Os armários super bonitos, ó. A gente tem um corredor lateral. O paisagismo tá todo se formando, ó. Banheira da suíte. Olha que bonito o armário. Revestimento lindíssimo. Olha aqui que lindo o nicho. Olha esse revestimento em relevo. Que maravilhoso. Tudo de primeira na casa, hein? O acabamento da casa é maravilhoso. As portas laqueadas, olha, lisinha, maravilhosa. Muito, muito capricho. Olha essa casa aqui. E uma casa terra, né? É muito legal. A casa terra, ela é super prática, né? É uma casa que se proporciona muita praticidade, né? Isso é muito importante. Aqui a gente tem a segunda suíte, olha. Tudo com a persiana do e-cout. Os armários muito bacana, olha. O banheiro é lindíssimo, né? O banheiro é lindíssimo, né? O banheiro é lindíssimo, né? Olha. O abastecimento é super brilhento, box. Belíssima casa, hein? Aqui nós temos um espaço com o escritório, ó. Bem bacana. Ele pode fazer parte da master aqui, ó. E aqui é a master, ó. A master vai dar vista aqui, ó. A privacidade aqui. A casa é totalmente privativa. Não tem nem o vizinho em cima, nada. Aqui a gente tem um closet. Um belo closet, olha. Banheiro da master, lindíssimo. Olha que lindo, super clean. Os nichos generosos, olha. Uma oportunidade essa casa, hein? Essa casa, como eu disse, ela está acabando de entrar à venda no nosso portfólio. É uma casa, um terreno de 418 metros. A casa tem 200 metros de construção. Com três suítes. Ela é térrea. Nova. Ela acabou de ficar pronta, a casa. Uma casa com acabamento, com padrão bem elevado. Os armários, tudo de qualidade. Tudo de primeira na casa. Ela é uma oportunidade, essa casa. Olha que lindo, né? Mais informações, me chama no direct, chama no WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lugar. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo, mais negócios. Vamos agendar uma visita. 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 Obrigado.